Antônio Damásio Souza, moro 4 anos, vai fazer 5 anos 5 anos no Sete Sul, o que acha da praça que vai ser entregue nessa quinta-feira? Isso vai ser bom para o bairro, né? Uma beleza, não tem lugar para fazer nada, agora vai ser bom, né? Uma área de lazer para a comunidade, né? Para todo mundo, né? Todo mundo está zen, que é um bairro muito gostoso de morar aqui E bom Antônio, o que falta agora? O que mais pode ser melhorado ali em torno da praça? Rapaz, para mim está beleza, a única manobra aqui que eu não acho boa É que não tem pragamento de rua, de nada aqui, entendeu? As ruas não tem estenalização quanto o nome delas? É, os nomes, né? Todo mundo chega aqui, todo mundo fica perdido aqui Que não acha nada aqui As ruas tem um nome, mas não tem praga para saber, né? Vamos pedir para o prefeito guerreiro isso aí, então Quebra-mola, alguma coisa a mais? Quebra-mola o pessoal pede bastante, né? Na rua que eu moro até que não, mas nessas ruas descendo aqui O pessoal disse que era bom ter o quebra-mola, né? Que o movimento sobe e desce, né? E não tem nada, o pessoal passa meio correndo De 0 a 10, uma nota para a administração municipal quanto à praça? Ah, para mim está uma beleza Eu nem conheço direito o pessoal aqui, mas está bom Para mim, nota 10 está bom Só nota 10, então está bom Obrigado, Antônio